Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos em mais uma Meditação da Palavra. Hoje, dia 19 de dezembro, Deus tem uma palavra para você. Lucas 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia, sua esposa era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Eu vou lendo e já vou explicando, porque o Evangelho hoje é grande. Olha que interessante. Sua esposa era Isabel, e os dois eram justos. Os dois eram homens tementes a Deus. E obedeciam fielmente todos os mandamentos, as ordens do Senhor. Olha que interessante. Justos, obedientes à palavra, tementes a Deus. Obedeciam fielmente os mandamentos, obedeciam fielmente as ordens do Senhor. Não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéreo. Aliás, que dor é a das mulheres que não podem ter filhos. Mas que este testemunho, mulher, possa também trazer esperança ao seu coração. Olha, eu já vi muita mulher que não podia ter filhos, ter. Muitas, muitas. Eu já orei por várias mulheres que não podiam ter filhos, e elas tiveram. A medicina dizendo, você não pode ter filho, e aí Deus faz o milagre. Eu não estou falando que a medicina está errada. Quando a medicina diz, você não pode ter filhos, muitas vezes a medicina está certa. Você não pode ter filhos, mas quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus quer, Deus faz. Então você, esses dias mesmos, eu recebi um testemunho de uma pessoa. Ela não podia ter filhos, os médicos diziam que não podia ter filhos. Eu disse para ela, vamos orar, vamos pedir. Nós pedimos juntos. Depois de um tempo, ela me deu a mensagem. Nós tivemos um filho. É um milagre. É um milagre. É isso que está acontecendo. Isabel era estéreo. Então eles nunca tiveram filhos. E agora tinham outro problema. Já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo. Então olha, Zacarias era sacerdote. Pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando. Enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Então olha, neste tempo não era como é hoje. Lembra que isso aqui ainda é antes de Cristo. Olha que interessante. O sacerdote entrava no templo sozinho. O povo ficava do lado de fora. O povo não entrava. Era só o sacerdote que adentrava no santo dos santos. Para você ver, se você hoje entra dentro de uma igreja, é porque Jesus Cristo separou o véu. Rasgou o véu que nos separava. E agora você pode entrar no templo. Agora você pode entrar na igreja. Agora você pode adorar a Deus. O povo estava do lado de fora rezando. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Só estava Zacarias lá dentro. E lá o anjo aparece. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado. E o temor apoderou-se dele. Zacarias começou a sentir medo. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Olha que interessante. Deus ouviu tua súplica. Um homem que talvez suplicou a vida inteira. Eu quero ter filhos. Eu quero ter filhos. Deus, por que eu não tenho filhos? Por que minha mulher é estéreo? Deus, dai-me filhos. Olha, nunca deixe de suplicar a Deus. E veja, a esposa dele era velha. A esposa dele era estéreo. Mas o que acontece? Ele pediu. Ele suplicou. Zacarias, por que Deus ouviu tua súplica? Tua esposa Isabel vai ter um filho. Olha que notícia linda. Olha que notícia maravilhosa. Tua esposa vai ter um filho. E você vai dar o nome de João. Vai dar o nome de João para ela. Tu ficarás alegre. Vai ter alegria. Você vai ser feliz. Muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não vai beber vinho, nem bebida fermentada. E desde o ventre materno, ele ficará repleto do Espírito Santo. Olha que poder. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de convencer os corações dos pais, de converter os corações dos pais aos filhos. E os rebeldes, a sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, Zacarias perguntou ao anjo. Gente, olha a notícia que o anjo está dando. O anjo está todo animado. O anjo está falando. E aí, Zacarias? O milagre está acontecendo na vida dele. Zacarias perguntou ao anjo. As mesmas palavras de Maria. Como tereis... Ou melhor, desculpa. Maria pergunta. Como se dará isso? É diferente. Como se dará isso? Olha a pergunta dele como muda. Como terei certeza disso? Ai, 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 ai. Maria não pergunta desacreditando. A pergunta de Maria não é uma pergunta de dúvida. É uma pergunta como é que as coisas vão acontecer. Eu acredito. Como é que as coisas vão acontecer? A pergunta de Zacarias é. Como é que eu vou acreditar em você? Hum. Eu sou velho. Minha mulher é de idade avançada. Como é que eu vou ter certeza disso? O anjo respondeu. Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. E fui enviado para te dar essa boa notícia. Eis que ficarás mudo. E não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque tu não acreditaste nas minhas palavras que iam de se cumprir no tempo certo. Eu vou parar por aqui. Eu não vou nem terminar. Depois você termina de ler o evangelho. Você entende? Um homem justo, um homem obediente a Deus. Não acreditou. Maria acreditou. E veja que o que aconteceu em Maria foi absurdo. Você vai ficar grávida do Espírito Santo. E Maria, ó, eu acredito. Zacarias ficou perturbado. Um homem temente a Deus. Um homem obediente a Deus. Mas que não creu. Mas que duvidou. Mas que não acreditou. Que em você nunca aconteça isso. Nunca duvide de Deus. Nunca. Tenha sempre fé e certeza que se Ele falou, Ele vai fazer. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.